E olha, temos com o carro vazio, tá descolando? Meu Deus, olha aí. Como é que tira essa cola agora? Vou matar o Zizzo, cara. Vou fazer um adesivo desse, olha aí. Cê tá doido. Fazer um adesivo, olha. Eu achei que ia sair facilzinho. Ah, meu Deus do céu. Que dor de cabeça que vai dar pra tirar aquela cola ali. Tu é louco, cara. Eu achei que ia sair certinho, cara. Ficou tudo o adesivo aqui, olha. Olha uma tinta, parece. Ficou tudo o adesivo aqui, olha. Ah, não, né. Até o refletivo ia ser melhor pra tirar. Vou pegar um detergente aqui. Se é que eu não tenho. Acho um detergente com... Com a água ali, pra ver se dá uma amolecida. Vou passar uma faquinha pra tirar aquela cola ali, senão, olha. Ai, arrependimento. Cê tá doido. Acordei, mas não recomendo. Olha. Movimentando pra um torno. Oeste. Sei lá. Sei lá como é que fala. Cê tá doido. Tô indo lá, lembrou não levar o caminhão da piscina para trocar o óleo. Eu pegou as ovos e pôs lá, né. Tivei o Marcos que não ia por esse texto. Que não tinha achado carona pra quinta e nem pra sexta, né. Ai, já fez um assassino. Ai, ai, ai. Tivei o chapado dele que eu ia na quinta, né. Aqui em Brancês, se você lembra, eu achei carona, não tem carona, não tem, não tem. E aí, achei a cara nem com sabuca hoje. Não vou fazer, né, a cara nem com sabuca. Lá pro lado de casa, né. Isso aí, falei pra ele, não. Ah, isso aí que vai me f***, né. É, ai, ai, ai. Agora, fazer o que, né. Vai fazer um ano que eu vim por em casa, né. Então, quando o Dete, há quatro dias de Paulinha pra ir em casa, num ano. Aí, lascou, né. Aí, lascou, ó, também, né. Sentado assim. Aí, ele mandou ir lá no Bruno, aí, o cara de chegar lá, tava aí. Porque daí, ele tá sem motorista, né. Tipo, se eu tivesse algum motorista parado, ele voltava a viajar no caminhão, né. Mas, velho, não tem motorista parado. Aí, complica o lado dele também, tá ligado. Então, caminhão parado, uma semana é foda. Tinha que patular, a gente tá paturando, mas agora... Não, tem um pouco também. Vai, a gente é dozinho, né, meus amigos. Vai, que... Vai, que... Que alguém pega o caminhão, né. Descinha aí o termo, deve ir lá e voltar. Aí, pra não ficar usando o adesivo, aí. Não, fica sempre lá no rádio, vai lá. E, tava descolando, já, também, o adesivo. Aí, a hora que eu tava passando, eles, aí, perguntando alguém. Com zero, uma linha, é... Acertado, aí. E, ó, que peguei chuva só pra estragar o brilho do carro, mesmo. Porque, ó, a gente... Olha o sol lá do carro. Acertado, aí. Olha, rapaziada, tem slam nesse lugar, aqui, ó. Auto Deezer Show. Cê tá doido. E, ó, né.